Oi, meus amores! Mais uma aulinha de português aqui conectados. Pega o livro na página 54 e 55. A página 53 nós iremos fazer segunda-feira na live de português, tá certo? Então pega aí a página 54 e 55. Na página 54 e 55 a gente vai trazer duas regrinhas básicas de acentuação. Nós vimos em gramática acentuação gráfica de palavras monossílabas, oxítonas e paroxítonas. Aqui vai dar uma aumentada nas paroxítonas, porque aqui a gente tem a acentuação gráfica só delas. Nós vimos na gramática que toda paroxítona terminada em ã, 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 deixa eu ver se a gente lembra. Um, uns, não é? U, todas elas são acentuadas. Mas aqui a gente vai aumentar um pouquinho mais. A gente vai aumentar essa regrinha um pouquinho mais. Com toda palavra paroxítonas terminadas em L, N, R, X e P, S, recebe acento. A tia vai mostrar para vocês uma. Vamos colocar com PS. Vamos lá. Aqui, ó. Bíceps. Escreve assim. Será? Olha aqui. Vamos ver qual é a sílaba tônica. Qual é a sílaba mais forte? Nós falamos bíceps. Bíceps. Ou nós falamos bíceps. Bíceps. Nós falamos assim. Nós temos o bi como a sílaba tônica. Sílaba mais forte. E aí a gente vai olhar. Como ela é a sílaba mais forte, o bi, a gente separa como? Será que a gente separa esse P e esse S? Ou é bíceps? É desse jeitinho. Ela é de sílaba. Bíceps. Certo? Então aí a gente tem. Vamos lá. Eu tenho a última sílaba. Vou ajeitar aqui, né, meus amores? A última. E a penúltima. A penúltima é a mais forte. Então ela se torna paroxítona. Ela é uma palavrinha paroxítona terminada em PS. Então ela recebe o quê? Acento. Ela é acentuada. Vamos ver outra. Olha aqui. Tórax. Tórax. Nós falamos como tórax. Não é? Então aí nós temos o Tó como a sílaba tônica. Esse Tó bem aqui, ó. Pá. Aí eu tenho. Última. Penúltima. A penúltima é a mais forte. Se a penúltima é a mais forte, ela é paroxítona. Ela é uma palavrinha paroxítona terminada com X. Então ela recebe acentuação. Certo? Então a gente tem palavras terminadas com L, N, E, X e PS. Quando são paroxítonas, recebe acentuação. Tia, tem outras? Tem. Aguarda aí só um minutinho. Voltei. Tá no apagador? Bora lá. Vamos ver outros exemplos. Vamos ver com a letrinha L. Túnel. Como é que nós falamos? Túnel. Túnel. Nós falamos túnel. Então a gente achou a sílaba tônica. Tu. Certo? Última sílaba. Penúltima. Não é? Se a penúltima é a mais forte, ela é paroxítona. E ela é uma palavrinha paroxítona terminada com L. Então ela recebe acentuação. Certo? Aqui a gente tem a primeira regrinha. E isso se sustenta com as outras. Com o R e com o N. Vamos ver aqui embaixo. Também são acentuadas palavras paroxítonas terminadas em. E isso, que foi o que a gente já viu. Us. Um. Uns. Uns. Am. Ei. Ou ex. E ditongo crescente. Tio que é esse ditongo crescente? Nós vimos o que é ditongo crescente e decrescente. O ditongo é quando as duas vogais estão juntas. E quando aquilo se torna crescente. Quando está indo a semivogal que não tem força para uma vogal que tem força. Então o som está crescendo. E nós temos ditongo crescente. Tá certo? Vamos ver um exemplozinho? Deixa eu só a tia botar aqui. Pronto. Vamos ver aqui com o I. Aqui. Biquini. 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 Olha aí. Nós achamos a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica? Que. U. I. Certo? Nós temos aqui a última sílaba. A penúltima. Faz dela o quê? Uma paroxítona. E ela é uma paroxítona terminada em I. Então ela recebe o quê? Acento. Puxei. Certo? Vou mostrar com outras. Como ditongo crescente? Olha aqui. Lábios. 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 Aí nós temos o Lá como o quê? Como a sílaba tônica. Olha aqui. Sílaba mais forte. Bios. Última. Lá. Penúltima. A penúltima é a mais forte. Faz dela o quê? Paroxítona. E se ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, ó. Lábios. Como é que a gente fala? Labios. Não. A gente fala labios. O I a gente fala bem pouquinho. Depois a gente começa a crescer com o som do O. Então aí nós temos um ditongo crescente. Então como ela é paroxítona terminada em ditongo crescente, ela recebe a acentuação. Lábios. Que assunto tão grande é esse? Claro que eu paro lá na China, não é? Mas não. Aí a gente tem. As outras também entram. EI e ANS. Nós também temos com essas terminações. Então toda paroxítona terminada em L, N, E, X e PS recebe acentuação. Toda paroxítona terminada em I, IS, US, UM, UNS, ANS, AN, ANS, né? US, não é lá que tá? EI, EIS, I de ditongo crescente também recebe acento. Ou acento agudo ou acento circunflexo. Gente, na páginas 56 e 57 nós temos uma atividadezinha bem interativa. Nós temos o como é que se escreve mesmo, que é o show de emoções. Como é que vai ser esse show de emoções? O responsável pela iluminação de um show usa os holofotes para causar determinadas emoções na plateia. Observe a palavra de cada holofote e aplique se necessário. O sinal gráfico na sílaba tônica, em seguida destaque do encarte 2, uma reação e colhe no holofote de cada palavra que você acentuou. Você vai fazer primeiro o quê? Você vai acentuar as palavras que tem nesse showzinho aqui. Deixa eu colocar aqui direitinho para vocês verem, ó. Você vai acentuar, ó. Tá vendo? Pronto. Você vai acentuar essas palavras, vai olhar se elas têm acento ou não, certo? Depois vai lá no encarte, lá no encartezinho que vocês têm. É esse encartezinho aqui, ó. Tá cheio de carinhas. Destaca os rostinhos que tem aí, os emoções. E vai utilizar o código. Para palavras monossílabas acentuadas, monossílaba, uma única sílaba. E ela, se ela tiver com acento, você vai usar que carinha? A carinha com sorrisinho. Já para as oxítonas acentuadas, você vai olhar se a palavra é oxítona e se ela está acentuada. Se ela for oxítona e ela estiver acentuada, você vai usar a carinha que tem o olhinho de coraçãozinho. Já para paroxítonas acentuadas, você vai olhar se a palavra é paroxítona e se ela é acentuada, você vai colocar aqui roxinho. Você vai colocar o roxinho com os olhinhos, as bolinhas e o sorriso bem grande. E se ela for palavras proparoxítonas, como vocês sabem, a regrinha da proparoxítona, toda proparoxítona é acentuada. Você vai colocar aquela carinha em que ele está morrendo de rir, soltando as lagrimazinhas daqui. Tá certo? Aqui a gente vai se divertir bem muito com essa atividade. Espero que vocês gostem. Beijo!